Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia pessoal? Meu nome é Thiago Soares, eu sou terapeuta vibracional, mestre Henrique Ussui. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto já recorrente. Alguns alunos também já fizeram essa enquete em aulas, em chat. E eu quero retomar com esse assunto que é muito bacana. Nós temos vários pontos de vista, tá jóia pessoal? O assunto é o looping de repetição na nossa vida. Um exemplo, o looping de algumas coisas que acontecem várias vezes nas nossas vidas, talvez em épocas diferentes, né? E alguns fatos nem sempre bons, porque são fatos realmente que geram, de alguma forma, a dúvida do karma e do dharma, de como funciona. Cada um tem uma estrutura diferente para lidar com essas situações, né? Que assim, geralmente não tem jeito de fugir, você tem que passar por essas provações até que esse looping termine e você consiga avançar em algum objetivo da sua vida, né? Então, assim, foram dois assuntos, dois temas que essa semana eles se juntaram. Que é muito bacana aquele papo sobre como colapsar os objetivos, como que a pessoa consegue colapsar alguma coisa tão ruim na sua vida, sabe? Uma coisa que você racionalmente nunca iria desejar, uma situação traumática. Então, é uma pauta muito bacana de conversar com todos. Para quem estiver aberto, você pode deixar a sua opinião aqui embaixo, tá? Joia, pessoal? Então, é o seguinte, o que aconteceu essa semana? Eu comecei a fazer um desafio de 30 dias. Para eu conseguir quebrar um modo de pensamento que não estava legal na minha vida, somente na parte da manhã. Então, assim, eu estava extremamente travado em um mecanismo de um pensamento negativo. E eu fiz um teste, ainda estou fazendo esse teste, que é voltar a correr. Que antigamente eu gostava muito de correr, corria horas, e eu fui só diminuindo, chegou a pandemia, eu desanimei. Então, faço esporte, assim, semanalmente, mas bem menos a questão da corrida. Então, eu estou fazendo esse teste, estou acordando de novo, às 5 e 20 da manhã. Vou correr, fico uma hora e meia correndo. E o meu modo de pensamento até 11 da manhã mudou total. Mudou total. Inclusive, a questão da endorfina também muda tudo. Então, assim, isso foi um dos resultados que eu consegui dentro desses dois temas. Tá joia, pessoal? Então, assim, é muito bacana. Cada pessoa tem uma estrutura, tem uma história de como passar o seu karma, essa situação de catarse. E vários alunos já vieram dar o seu relato, é muito bacana. E, geralmente, você não consegue passar por essa situação de loop repetitivo, se você não aprender realmente a lição, muitas vezes, de perdão, ou de entendimento, algum entendimento, talvez, espiritual, familiar. Então, são muitas coisas. Cada um tem uma história e uma estrutura encarnacional da sua família, de como você veio parar nessa família. Muitos casos começam por aí. Tá joia, pessoal? Então, eu queria mandar um enorme abraço para todos, todos que estão agora voltando a participar do nosso canal, do nosso canal aqui do YouTube. Tá joia? Um enorme abraço para todos vocês. Thiago Soares, terapeuta.